Zumbis contra humanos do esconde-esconde do Roblox. Eu fui escolhido como procurador, isso significa que eu vou me transformar em um zumbi. E o meu objetivo é encontrar humanos e infectar todos eles, pra que todos se transformem em zumbis. Já o objetivo dos humanos é tentar me evitar ao máximo se escondendo e fugindo para não ser infectado. E esse desafio vai começar em 3, 2, 1... Eu passei por uma transformação, sou um zumbi de cabelo vermelho! É hora de procurar os humanos, tô vendo um subindo na régua, estou em uma sala de aula gigante. E esse aqui vai ser a minha primeira vítima! Ei amigão, você de cabelo azul, você agora faz parte da minha equipe, se transformou em um zumbi. Agora ele pode me ajudar a encontrar outros humanos. Eu vou pro canhão, ele vai me mandar pra longe! É isso aí! Já encontrei minha próxima vítima! Teremos mais um zumbi. Já foi infectado! Eu tenho a minha habilidade especial de correr super rápido, e eu vou pegar logo 2 jogadores de uma vez! Tem 8 sobreviventes. Primeiro você, amigão, já se transformou. E agora essa garota! Tem mais 6 humanos aqui! Tem um andando aqui pela sala de aula como se tivesse tudo normal! Não tá nada normal! É um apocalipse zumbi! E você foi pego! Mais um humano acabou de aparecer, é uma garota! Ela caiu daquela régua gigante! E ela tá indo em direção ao canhão! Pra onde será que esse canhão vai mandar ela? Eu tenho que ficar de olho! Ela foi pro canhão, e foi arremessada em cima da mesa! Tô indo atrás! Na verdade, ela passou da mesa, e agora vai tentar pegar o trampolim! Super velocidade ativada! É agora! Te peguei! Só tem mais 2 sobreviventes! Onde será que eles estão? 2! Apenas 2! Eu transformei praticamente todos os humanos em zumbis! Tenho que procurar muito bem! Achei! Ali! Em cima daquela... Daquela tabela! Daquele quadro! Eu tenho que ir pra lá! Mas antes, deixa eu dar uma investigada aqui! Ver se não tem ninguém! Tem um canhão aqui! Esse canhão pode me mandar pra um lugar interessante! Aqui dentro não tem nada! E aqui tem um lugar pra fazer teletransporte! Tô perto! Tô perto dos últimos jogadores! Parece que os dois estão ali em cima! Como será que eles chegaram lá? Eu não faço ideia! Eu vou tentar pegar esse trampolim! Vamos ver esse trampolim pra onde ele vai me mandar! Tô aqui na lousa, mas... Não consegui! Não consegui chegar até o topo! Isso é péssimo! Agora só volta um! Na verdade, eles foram pegos! É isso aí! Eu consegui! Transformei seres humanos em zumbis! E o meu time ganhou! Mais uma vez como procurador! E outra vez vou me transformar em um zumbi! Mas agora, o esconde-esconde vai ser em um supermercado! Eu acho que vai ficar mais fácil para os escondedores! Vai ter muitos lugares pra eles se esconderem! Na sala de aula, tava muito difícil! Mesmo assim, conseguimos pegar todos! Vamos ver se vai dar pra pegar todos os humanos no supermercado também! Já tô fazendo a minha dança! Tô pronto pra transformação! E eu vou me transformar agora! Olha pra isso! Um zumbi dançarino! Eu já me transformei! Você aí que tá assistindo o vídeo, clica no gostei e se inscreve no canal! Se não deixar o like, você vai ser minha próxima vítima! Vai virar um zumbi também! Cadê os jogadores? Tem um bem aqui em cima! É o único que eu consegui encontrar, mas não vai dar pra pegar ele! Eu preciso chegar ali de alguma forma! Ele fez um teletransporte! Pra onde será que ele foi? Eu não faço ideia! Tem muitos esconderijos! Eu sabia que seria difícil, mas não imaginava que seria tanto! É muita coisa em um supermercado! Consegui uma garota pro meu time! Ela se transformou em zumbi! Será que tem alguém aqui em cima? Tem muitos jogadores dentro desse armário gigante! Opa! E aí, amigão! Venha fazer parte da minha equipe! Tem 10 jogadores escondidos! Tinham vários aqui! Opa! Olá, amigo! Eu vi que um desceu! Cadê? Cadê aquele que desceu? Saiu correndo pra algum lugar! Achei! Achei você! Já usei a habilidade especial da velocidade! Mais um zumbi! Perfeito! 8 jogadores escondidos ali junto com as garrafas! Eu tô vendo! Eu acho que ele fez um teletransporte pra chegar até lá! Vai ser complicado! Eu não vou tentar pegar ele agora! Vou subir aqui! Deixa eu ver se tem um lugar aqui pra fazer um teletransporte! Não tem! Não tem trampolim! Em cima da mesa aqui tem uma garota que eu vou pegar agora! Desceu! Tá descendo! Ela tá em cima da borracha! Eu não vou desistir! Eu vou pegar ela agora! Ela caiu no chão! Chegou a sua hora! Você vai virar um zumbi! Zumbi! Venha fazer parte da minha equipe! Perfeito! Agora restam 5 seres humanos e eu tenho 1 minuto pra encontrar todos eles! 1 minuto é muito pouco! Pra 5 jogadores! Eu conto com a ajuda da minha equipe zumbi! Vamos atacar! Aqui em cima tem! Aqui em cima tem que eu tô sabendo! Eu já vi uma movimentação estranha! Eu sabia! Venha fazer parte da minha equipe zumbi! Nossa! Quase que eu consegui chegar até o outro lado! Eu tenho que ir pra aquele lugar onde temos várias garrafas! Eu acho que eu sei como fazer isso! Vamos pro canhão! Eu tenho 20 segundos! E tem 4 seres humanos! Eu acho que agora os humanos vão vencer! Ah! Eu voltei pra cá! Não, eu não queria vir pra cá! Mas que raiva! Tem 3 sobreviventes! Mesmo com uma equipe gigantesca de zumbis! Eu acho que não vai dar! Não vai ter como! Aqui com essas garrafas de leite! Não tem ninguém! Mas tem teletransporte! Acabou! 3 sobreviventes! Não deu pro Robin Procurador! Agora eu vou descobrir como é estar do outro lado! Estou no time dos sobreviventes! Eu não posso me transformar em zumbi! Eu tenho que encontrar um bom esconderijo! Eu não quero ficar junto com outros jogadores! Pois eles podem entregar a minha localização! Nossa, que raiva! Eu quero subir no sofá! Espera! Tem um trampolim aqui! Isso pode me ajudar! Aqui pode ser um bom esconderijo! Mas ao mesmo tempo... Não! Em 25 segundos... O procurador, o zumbi, vai entrar em ação! Nossa, aqui é um lugar perfeito! Eu acho que esse é um ótimo lugar! Se eu ficar aqui, atrás desse pilar, vai ser difícil de me encontrar! A não ser que tenha um zumbi em cima do sofá! Não é o melhor dos esconderijos! E agora eu não sei o que fazer! Em breve, muitos jogadores vão se transformar! Em zumbis! Muitos mesmo! Olha que loucura! O que aconteceu com o tempo? Não, sério! Tem algo de errado com o tempo! 234 segundos, ponto 9999997! Tem algo muito errado aqui! E eu vou ficar escondido em um vaso de flor! Não dá pra me esconder nesse! Então eu vou ficar dentro desse vaso aqui! Agora eu posso acompanhar os zumbis! Tem muitos zumbis! São 3 contra 10 jogadores que estão escondidos! O zumbizão veio aqui em cima da flor pra procurar, mas não achou nada! E essa garota aqui tá completamente perdida! Não sabe pra onde tá indo! O time dos zumbis parecem perdidos! E daqui eu consigo ver o meu esconderijo! Tem aquela flor rosa lá no fundo! Eu tô dentro do armário que tá embaixo da flor! Tá perigoso demais! 9 sobreviventes! Eu acho que o melhor local pra se esconder aqui nesse quintal é ali junto com as flores! Mas agora é muito arriscado ir pra lá! Sério! Se eu quiser me movimentar, já vai ser um problema! Espero não ser encontrado! Eu vou até fazer uma dancinha aqui! Eu vou dançar! Ninguém vai me encontrar aqui! Na verdade, temos um problema! Tem um zumbi se aproximando! O zumbi passou! É! Tu vai embora, zumbi! Eu tenho que resistir por mais 130 segundos! Isso é muita coisa! Muita coisa mesmo! Tô aqui só fazendo a minha dança! Nenhum zumbi por perto! Opa! Nenhum mesmo! Tá na hora de observar essa grande equipe! Tem 5 jogadores vivos! Eu sou um deles! E eu acho que eu chego até o final! Olha essa garota zumbi! Ela tem uma borboleta no rosto! É um zumbi muito fofo! Olha esse esconderijo onde ela veio parar! Nossa! Eu nem faço ideia de onde é isso! Opa! Essa garota tá se aproximando! Não! Não vem aqui! Ufa! Ela passou tão perto! E foi embora! Isso! Fica bem longe! Eu já tô começando a achar que eu escolhi o melhor esconderijo possível! Porém! Um jogador tá usando a visão raio-x! Ativou a visão raio-x e eu nem sabia que isso existia! Ah! É agora que eu vou ser pego! Você não tem vergonha de roubar assim? Não! Não! Agora eu tô furioso! Não! Sério! Que brincadeira é essa? Visão raio-x! Visão raio-x! Isso é bom! Eu nem sabia que isso existia! Se eu soubesse, eu tinha usado quando eu era um zumbi! Ah! Eu tô com muita raiva! Eu acho que a visão raio-x é uma habilidade especial! A minha habilidade aqui é correr! Apenas isso! Não! Isso foi brincadeira! Eu tava resistindo muito bem! E no finalzinho, esse maldito ativa a visão raio-x e me pega! Injustiça! Sério! Será que tem alguém aqui no cantinho? Na casinha do cachorro? Não! Não vai dar! Os sobreviventes vão ganhar essa partida! Eu que tive azar e fui pego! Olha só esse lugar! É uma casinha de passarinho! Mais uma vez vou me transformar em zumbi! Vamos ver se eu vou conseguir usar essa habilidade de visão raio-x! Sério! Foi a coisa mais roubada que eu já vi em toda a história do esconde-esconde! Qual é a graça do esconde-esconde se você tem uma visão raio-x? Eu fiquei muito curioso! Eu quero usar pra ver como é isso! Aqui na loja eu só tenho habilidade de congelar, buraco negro, velocidade, cola e pulo! Mais uma vez aqui no time dos escondedores! Eu fiquei muito revoltado! O meu esconderijo só foi descoberto por conta de uma habilidade! Visão raio-x! Não, sério! Nunca vi isso! Assim o esconde-esconde perde completamente a graça! Pois o legal do esconde-esconde é você adivinhar onde os jogadores estão escondidos! Agora visão raio-x! Você já vê o esconderijo de todos! Não dá! Tô completamente perdido aqui! Tô em um quarto! Nesse quarto tem muita coisa! Muitos livros, estantes! E o procurador vai ser liberado a qualquer momento! O zumbi! Eu posso me esconder dentro desse armário! Parece uma boa! Na verdade, eu acho que é muito fácil! Qualquer um que passasse por ali já ia entrar pra dar uma investigada! Mas eu acho que aqui, atrás dessa madeira, já fica um pouquinho mais complicado! Só tenho que ficar atento com os zumbis! Se aparecerem dois ao mesmo tempo, aí é um problema! Mas agora se tiver só um, se ele aparecer aqui desse lado, Eu corro aqui pro outro lado e já desço aqui! Quinze escondedores e um zumbi! Na verdade, dois! Ele já encontrou um! São dois zumbis agora! Preocupante! Tá indo pra cima da cama! Ali em cima, naquele lustre, não tem ninguém! E esse zumbi tá correndo! Tá correndo muito! Tá procurando sem parar! Cadê o outro? O outro desistiu! Foi pego, se transformou em zumbi, não quer mais saber do jogo! Ah, agora! Ele tá correndo! Na verdade, ele não tava só parado, não! Ele tava procurando jogadores! Ele encontrou e agora tá correndo sem parar! Nossa! Temos novos zumbis! Isso é preocupante demais! De volta aqui pra minha visão, pro meu esconderijo! Tenho que ficar de olho! Nenhum zumbi por perto! Eu consigo ver quando o zumbi tá se aproximando! Eu gosto de verde, mas eu não quero ficar verde! Ah, não! Tem um zumbi aqui! Foi embora! Na verdade, tem! Voltando, voltando! Calma! Não posso ficar tão exposto! Tem zumbis próximos! Nove jogadores escondidos! Eu só espero que nenhum zumbi use visão raio-x! Isso vai ser um absurdo! Agora eu tenho que vencer! Como um ser humano! Como um sobrevivente! Só mais um minuto! Vou dar uma olhada aqui em todos os zumbis! Esse é o primeiro! Foi com ele que tudo começou! E agora tem muitos! Muitos mesmo! Olha isso! Sério, tá preocupante! 40 segundos! Tem uma habilidade especial que foi ativada! Um buraco negro! Eu não sei como isso vai me afetar! Tem um zumbi se aproximando! Ele tava por aqui! Mas ele decidiu não investigar as madeiras! Quando faltar apenas 10 segundos eu vou sair do meu esconderijo só pra tirar onda fazendo uma dancinha! Dancinha da vitória! Mas vamos lá! Tenho que me preparar! 10 segundos! Tá chegando! Tem zumbis próximos! Não sei se eu devo sair não! Tem um zumbi muito próximo! Opa! Ele tá aqui atrás! É isso aí! É vitória! É vitória! Olha a dancinha! Olha a dancinha do campeão! Sobrevivente! Eu venci! Tem um zumbi! Tem um zumbi muito próximo! Tem um zumbi muito próximo! E aí E aí E aí O que é isso?